E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Photon Race, o jogo que foi desenvolvido na Unity com o intuito de ser um jogo de plataforma e também online. Eu vou mostrar aí pra vocês a gameplay do jogo, as fases e também estarei mostrando aí pra vocês o modo online, como é que ele tá funcionando e tudo mais. Atualmente eu não encontrei ninguém que possa jogar o jogo comigo, mas esse é o resultado do modo online, há dois players, o player 1 e o player 2, e o objetivo deles no jogo é basicamente chegar até o final. O player 1 irá competir com o player 2, o mais rápido que chegar até o final da fase ganhará a partida, e assim até a terceira fase. Então foi essa a explicação aí do modo online, e agora eu vou deixar a gameplay do jogo tocando aí pra vocês. Muito obrigado e espero que gostem do jogo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E pessoal, vou dar essa acelerada pra vocês verem a última fase. Legenda Adriana Zanotto Então foi essa a apresentação do meu TCC, pessoal. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo dia.